Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez e de ver tudo que Deus tem feito, fiquei muito feliz com o testemunho que eu dei na outra semana de mulheres, quantos casamentos, quantas palavras, quantas mulheres que receberam aquela palavra e uma injeção de ânimo para continuar perseverando, amém? Deixa eu fazer uma pergunta antes de começar a ministração, tem alguém aqui com o nome Roseli? Levanta a mão bem alto se estiver aqui, tem alguém? Não? Não tem ninguém? Amém. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração hoje foi quando Deus nos estabelece, ia ser assim ó, quando Deus nos promove, mas se eu botasse a palavra promover na língua portuguesa ela está muito, ela se perdeu, né? Quando Deus promove alguém ia dizer assim, o quê? Deus está promovendo pessoas, vocês já imaginam o que eu ia escutar na internet, mas não é uma promoção humana, a promoção de Deus ela é muito diferente da promoção humana, porque vocês lembram que quando Jesus ensinou os discípulos o que era ser líder e grande, Ele redefiniu tudo com um balde e uma toalha, Ele lavou os pés dos Seus discípulos, mas existe tempos na nossa vida que Deus estabelece, e ministrando em tantas conferências no Brasil, e quando eu chego na cidade que eu estou, eu chego no aeroporto, e eu leio o ambiente daquele lugar, eu sempre digo, Senhor eu quero uma palavra para esse lugar, para as mulheres desse lugar, porque é impressionante que as palavras que eu ministro aqui na quinta-feira, são as palavras para a quinta-feira, para esse lugar, para esse ambiente, não necessariamente eu reproduzo elas no Brasil inteiro, tem palavras que eu ministro fora, que eu nunca ministrei aqui, eu consigo entender isso, essa dinâmica de Deus e obedecer a ela, não ser um ministro de plástico, mas ser alguém com vida, e alguém que se derrama na presença de Deus e que espera que Ele traga a palavra, e quando eu chego nos lugares, a palavra que sempre vem ao meu coração é cura, filha, cura, curando raízes, filha, curando corações, despertando mulheres, outro dia eu estava no aeroporto orando, e Deus mostrou assim, eu me vi como uma chave, estou te levando em lugares para destravar mulheres, destravar pastoras, destravar lugares, e tem sido lindo o que Deus tem feito, e aí eu fiquei assim pensando, Deus, e a palavra de quinta, né, do que que eu falo, e aí outro dia numa conferência eu falei assim para a pastora, nossa, eu não vejo a hora de a gente tudo ser curada para a gente passar pela próxima palavra, eu não vejo a hora de Deus dizer assim, não, está todo mundo curado, agora nós vamos começar um novo nível, eu não sei se você me entende, e aí Deus falou comigo, filha, sempre vai ter algo para ser curado, e você vai perceber isso, é quem que já construiu casa, você já, né, participou da construção, você observa que a sua casa vai ter aquele tipo assim, podemos entrar dentro, está pronta, tira a sujeira, né, da construção, entramos dentro, gente, dá menos de seis meses a casa vai precisar de alguns reparos, então, é a nossa casa, só que o que eu vou falar hoje, é quando ela fica pronta e habitável, é quando Deus estabelece você, o que eu quero falar hoje é isso, quando Deus te promove, quando Deus te estabelece, quando chega o tempo de Deus trazer você, estabelecer você para um lugar que Ele mesmo, Ele mesmo já traçou, e é impressionante que uma palavra está me perseguindo dias, e se está perseguindo você, ou quem está me ouvindo ao vivo pelo YouTube, eu não sei, mas tem uma palavra aqui, eu abro a Bíblia, é essa palavra, se eu abro a Bíblia da minha amiga, é essa palavra, se eu abro a Bíblia do meu marido, é essa palavra, se eu abro a Bíblia da minha filha, é essa palavra, eu falei, Deus, essa palavra, você quer falar comigo? E é uma palavra que diz assim, lá em Jeremias 12,5, se correr com os homens, o deixa cansado, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? O Senhor falou assim comigo, se você se cansa com os homens, como você vai correr com os cavalos? Ele está falando assim, se você se cansa em uma velocidade menor, como eu vou te lançar no teu destino, onde a velocidade é bem maior daquilo que eu tenho para fazer? Se você se cansa ouvindo palavras, você lembra quando Paulo disse assim, eu queria trazer palavras mais fortes, mas eu não pude, eu tive que dar leite, porque vocês se tornaram lentos no aprendizado, já ouviram essa palavra? Ele disse assim, eu queria dar uma comida mais forte, eu queria passar para um próximo nível, mas eu não pude fazer isso, porque vocês não estavam aptos para aprender, ainda precisavam de leite, e esse alerta vem para a minha vida e para a tua vida, se você ainda se cansa com os homens, como poderá correr com os cavalos? E tem muitas mulheres que estão assim, Deus, me levanta, me usa, me chama, Deus olha a minha vida, e Ele falou, filha, você está tropeçando com coisas tão simples, eu preciso que você seja ágil, e corra no destino que eu chamei você para correr, quantas me entendem? Sabe, se você não venceu no que Ele já te pediu, gente, tem mulheres aqui, e eu me incluo nelas, que às vezes Deus te pede uns jejum, meio estranho, aí, esses dias uma menina mandou mensagem, pastora, está no meu coração de fazer o jejum de três dias, é, como é que é esse teu jejum? Que Deus falou, então é só na água, eu falei, eita, só na água três dias, amém, e aí? Eu não sei se é coisa da minha cabeça, se é coisa do inimigo, falei, olha, a tua carne nunca vai te pedir três dias de jejum de água, nunca, a tua carne vai pedir lanche, jantar, comida, sorvete, ela vai dizer, vamos lá no, é só hoje, é assim que a carne diz, vamos lá jantar naquele restaurante de massa, bem pesada, que tem sobremesa no final, é só hoje, a minha mãe quando ela me vê de dieta, ela é assim, é só hoje filha, come só hoje, e muito menos o diabo vai dizer para você jejuar, tem coisa que a gente não precisa perguntar para os universitários, gente, é Deus chamando para o jejum, e aí, mas a nossa carne é lá esperta, será? Quando Deus te pedir um jejum, não, não pense duas vezes, faça, faça esse jejum, e aí, eu entendo, e sabe porquê que, quem não faz o jejum, Deus pediu, porque Deus já está convidando para um nível mais profundo, aí não faz o jejum, vai ficar onde está, porque para você acessar lugares em Deus, vai ter guerras maiores, e você vai precisar de armas, você vai precisar estar mais munida, e o jejum, ele mune a gente de armas espirituais, e de acesso a lugares que a gente não teria sem Ele, mas a gente quer a oração da fulana, que a oração da fulana é poderosa, e Deus está falando assim, eu quero que você pare de depender de pessoas, eu quero que você caminhe comigo, que você ande comigo, então da próxima vez que Deus te pedir um jejum, que isso vim em teu coração, não pense duas vezes, é o Espírito Santo, que está chamando você para níveis maiores, Ele está falando assim, por favor, corre certinho com os homens, que eu vou fazer você andar em velocidades, que você nunca imaginou, e essa ministração, quando Deus nos estabelece, e é isso mesmo que você ouviu, quem estabelece é Deus, não é outra pessoa que te estabelece, é Deus, não é o pastor, não é o fulano, não é o chefe, gente, não é, quem estabelece a gente é Deus, quem também desestabelece a gente, e tira a gente de alguns lugares, tira a gente de cena por um tempo, também é Deus, se a sua vida está na presença de Deus, tudo que você vive é dEle, tudo, e Ele estabelece, Ele restabelece, Ele promove, e Ele nos promove na hora certa, em todos os níveis da nossa vida, e sabe, eu tenho aprendido que a perseverança, ela é a amiga íntima do propósito, quando você persevera, a perseverança, quando você está caminhando, em direção ao propósito, uma amiga vem dar a mão para você, é a perseverança, ela é muito preciosa, mas a gente perde ela rápido, sabe aquela amiga que a gente perde rápido, é a perseverança, três dias está agarrada perseverando, daqui a pouco a perseverança vai dar uma banda, e você perdeu ela, você não consegue mais perseverar, no que Deus chamou você, para o estabelecimento, você vai precisar perseverar, naquilo que Deus te mandou para fazer, sabe, uma coisa interessante, que, para a gente ser estabelecido por Deus, porque, eu cansei, canso de ver, pessoas caminhando há anos, outro dia, eu estava numa ministração, e aquilo falou muito comigo, eu estava ministrando, numa conferência de mulheres, com a Fernanda Brunet, ela é argentina, que mulher, maravilhosa, que mulher de Deus, e conversando com ela, ela contando das experiências, ela falou uma coisa, que eu achei, aquilo gravou no meu espírito, ela tem um irmão, que ele mora num país, onde 1% é cristão, e ela falou que, eles, simplesmente, não podem ministrar o Evangelho aberto, não pode dizer assim, Jesus te ama, eu lembro, na escola do clamor, uma vez, tinha o trabalho, das nações, você tinha que escolher uma nação, interceder por aquela nação, e ter estratégias, de como você ia alcançar aquela nação, para Jesus, foi muito engraçado, nós estávamos naquela época, corrigindo os trabalhos, e um moço, botou assim, eu queria no, sabe, esses, Cazaquistão, Azazquistão, tudo assim, 1% de cristão, e o que tem, a maioria está enterrado, porque é uma perseguição terrível, contra a igreja, e ele falou, eu queria ir no Cazaquistão, olha a mentalidade, eu ia botar um palco, fazer um palco, na praça, eu ia pegar o meu violão, eu ia botar uma banda lá, e nós íamos fazer um louvor, nós íamos proclamar, aí o Teu, botou assim, você não ia chegar nem no G, só fazer G, o Zuz já tinha, já estava com Jesus na glória, que olha só, não ia dar nem tempo, bala, eles não tem conversa, e esse, e esse irmão da Fernanda, está num país assim, então, eles se reúnem escondido, em cavernas, em casas escondidas, eles se reúnem em lugares, e olha isso gente, depois eu fui falar com ela, a gente foi falar com ela, a parte, depois da administração dela, eu fiquei chocada, e ela disse que, eles acordam pela manhã, naquele país, ele é esposa, e eles, perguntam para o Espírito Santo, Espírito Santo, quais são as pessoas, que nós temos hoje, que conversar, que falar de ti, porque não pode ser qualquer pessoa, porque se eles falarem para uma pessoa, que vai achar aquilo errado, vão levar eles, para serem mortos, e aí, o Espírito Santo, eles estão andando pela rua, e o Espírito Santo mostra, é aquela moça, é aquele homem, e é incrível, que todas as pessoas, que eles falam, elas querem ser atraídas por Jesus, e aí, enquanto eles falam, aquela pessoa aceita Jesus na hora, não, eu quero isso, eu quero, e aí, como que vai ser então, onde vai ser as reuniões, ele falou, eu não sei, o Espírito Santo, vai te dizer o dia, que a gente vai reunir, e a casa, que a gente vai reunir, depois que a Fernanda, eu perguntei, Fernanda, e funciona assim, sim, eles ouvem a voz, do Espírito Santo, e se reúnem todos, no mesmo lugar, o horário, aí eu comecei a lembrar, daqueles crentes, de 20 anos, você começa a lembrar, de pessoas que estão na igreja, tanto tempo, já participaram, de tantas conferências, de tantas palavras, e elas, às vezes, perguntam assim, como que eu ouvi, a voz de Deus? Eu comecei a lembrar, de algumas pessoas, que eu conheço, que anos, e anos, e anos, estão perdidas, não sabem para onde vai, quando tudo, que nós precisamos, é ouvir a voz, o Espírito Santo, ouvir a voz de Deus, eu fui tão confrontada, tão confrontada, naquela noite, tão confrontada, que eu falei, Deus, eu quero ouvir, a tua voz, e olha, os níveis, que Deus leva a gente, quando Ele, começa a te estabelecer, coisas sobrenaturais, começam a acontecer, com a sua vida, gente, incontáveis coisas, que só o Espírito Santo, faz, que nós temos vivido, ontem, eu pensei, amanhã é quinta de mulheres, eu já começo a me organizar, eu começo a organizar, a roupa que eu vou vestir, eu começo a pensar, a palavra já está ali alinhada, mas eu começo a pensar, de como que eu vou transferir, a palavra, qual vai ser o versículo, o que Deus vai fazer, e eu separei, esse macacão amarelo, para vir ministrar, eu comprei ele, faz uns dois meses, e aí sabe, tu bota e tira, aí eu falei, meu Deus, eles vão dizer na igreja, que eu sou, que eu estou vestida de, de laranja, porque aqui é assim, aqui ninguém perdoa ninguém, nesse sentido, né, vocês sabem, outro dia, que meu marido, me chamou de pantera cor de rosa, eu fiquei, fulano, e aí, é o abacate ambulante, é o, né, a banana, aquela coisa e tudo, aí eu disse, não, eu vou guardar, esse macacão, não vou, não vou usar, e quando eu comprei, a pessoa falou assim, tu segura o macacão amarelo, eu falei, ai Jesus, o que que eu fiz? Aí, eu tinha, separado o macacão amarelo, eu acho que eu vou de macacão amarelo, e aí passou o dia, começou a chover, eu falei, ai, eu acho que eu vou com outra roupa, nisso eu recebo uma mensagem, a miss cuida dos esposas que oram para mim, me assessora no celular, com as mulheres e tal, e a miss assim, olha, eu recebi uma mensagem de uma mulher no celular, eu vou repassar para ti essa mensagem, e eu falei, ok, e aí, a mulher falou assim, diz para a pastora Viviane, ir de amarelo na reunião hoje, vocês curtem essa? Eu quase caio para trás, eu falei, meu Deus, diz para ela ir de amarelo, e, ou botar alguma, uma blusa amarela, não sabendo ela, que eu tinha um macacão todo amarelo, e, para ela ir de amarelo, porque, está indo uma mulher na reunião de mulheres hoje, que falou para ela mesma, que é, a última chance que ela está dando para ela, ela quer se suicidar, ela quer cometer o suicídio, ela está numa tentativa, ela já tentou algumas vezes, e ela, o pensamento de morte não sai dela, e ela disse assim para mim, e vai de amarelo, porque, Deus vai derramar hoje, uma autoridade, que vai fechar a sepultura, dessa mulher, eu não sei se você está aqui, mas eu obedeci a voz de Deus, eu não queria vir de amarelo, mas deixa eu te falar uma coisa, quando você entra em alguns níveis, com Deus, até a roupa que você veste, tem propósito, você sai desse lugar, eu estava conversando com a Mayara, a Mayara estava me contando um testemunho, que outro dia ela foi, aconselhar uma moça, ela ia conversar com uma moça, e ela ia botar uma roupa toda preta, gente o básico, dia a dia, não é, a gente está gorda, quando a gente não sabe o que vestir, quando a gente está sem criatividade, que a gente põe, preto, básico, o que aconteceu? A Mayara, vou botar preto, Deus falou assim para a Mayara, não, tu vai toda de branco, a Mayara é coisa na minha cabeça, aí aquilo começou, toda de branco Mayara, toda de branco, gente, a gente sai toda de branco, se a gente não é médico, enfermeiro, qualquer coisa da área da saúde, é complicado, e a Mayara foi toda de branco, obedeceu, graças a Deus, quando chegou lá, a moça, numa situação terrível, falou assim para ela, olhou para ela e falou, ai, e a Mayara começou a falar as palavras, nossa, não sei se ela teve um sonho, uma visão, não sei o que a Mayara, foi o que a Mayara, ela teve um sonho, que uma pessoa toda de branco, falava tudo o que tu está falando para mim, então Deus, Ele é detalhista, Ele não passa desapercebido, e quando você entra num lugar de estabelecimento por Deus, tudo na sua vida faz sentido, tudo, os detalhes da sua vida fazem sentido, eu estava vendo, uma atriz, ela é jornalista, na verdade, ela não é atriz, lembra daquela moça loira, que fazia aquele programa pela manhã, na Rede Globo, como é que é o nome dela, que ela saiu, ninguém assiste aqui, eu não sei o nome dela, não assisto, mas enfim, ela não é cristã, ela não é convertida, e Deus falou para ela, sai da Rede Globo, você entende o que é isso? o lugar que todos os jornalistas, que muitas pessoas querem estar, e ela contando, ela não falou o que Deus disse, ela falou assim, eu ouvi uma voz, sai, e ela está impactando vidas em outros lugares, eu falei Deus, se essa mulher está escutando a tua voz, o porquê que nós, não estamos ouvindo a voz de Deus? Sabe, são dias que nós precisamos ouvir os céus, ouvir o que Deus tem para nos falar, parece que Deus está falando assim, ou você é quente, ou você é frio, ou você é algo, ou você é, ou não é, não dá mais para ser no meio, não dá mais para ser carente, para vir para cá, para ser acariciado, não é mais tempo, é tempo de tomar posição, e ser aquilo que Deus chamou para ser, de ouvir a voz de Deus, de restaurar coisas simples, mas como é difícil para a gente, que é evangélico, porque a gente vai na igreja, a palavra é uma bênção, e a gente está habituado, a viver uma vida longe de Deus, nos outros dias, e eu digo de verdade, esse lugar não é para recarregar suas baterias, esse lugar é para impulsionar você, a viver aquilo que Deus chamou você para viver, e na questão do estabelecer, estabelecer, porque Deus está sempre querendo nos estabelecer, quer nos tirar de um lugar e levar para outro, Ele, algo que vai contar muito para o que Deus vai fazer ao seu coração, seu coração importa muito, o seu coração Ele vai definir muito sobre estabelecimento, na sua vida e nos propósitos de Deus, você não pode vê-lo, porém qualquer refinamento do seu coração, exerce uma influência muito forte naquilo que você faz, qualquer lugarzinho que você deixa Deus refinar com fogo, ai refina essa área aqui, Senhor, na minha vida, Ele tem um impacto incrível naquilo que você faz, você já percebeu que quando você ouve Deus, e você começa a caminhar com Deus, atitudes instantaneamente são mudadas na sua vida? O refinamento do coração, ele começa a vir tão forte, na forma como você ia falar um palavrão, você ia ser grosseiro com alguém, você recua? Você ia reclamar do que você vive? Você, não, gratidão, gratidão, porque é o coração que guia, Deus começa a trazer esse coração que é refinado pelo fogo, e ai você responde a Deus, e a sua resposta muda tudo, e Deus vem com graça, e só se estabelece aqueles que não param no meio do caminho, as vezes eu olho para algumas mulheres e eu penso, ai Deus, eu queria tanto que elas estivessem prontas, que elas estivessem estabelecidas, porque ai como eu preciso de uma mulher estabelecida na minha vida, como nós precisamos de mulheres que são estabelecidas na nossa vida, você já viu, eu sou super calma, tenho as vezes uma calma, mas tem horas que eu fico muito nervosa, como qualquer ser humano, que eu fico muito irritada, e como é bom na hora da minha irritação, na hora do meu nervosismo, ter alguém de pé do meu lado me ajudando, com calma, você já viu quando você vai contar algo para alguém, você está uma chapa quente, e você vai contar algo para alguém, e o que você precisa é ser esfriada, você precisa que essa pessoa pegue água e derrame na sua chapa quente, e o dia, calma, não é bem assim, ele não quis te dizer isso, calma, ela não quis falar isso, nós precisamos, mas quão terrível é quando nós estamos por ponto de explodir, uma pessoa vem e coloca mais linha na fogueira, é porque ela é assim mesmo, é porque ele é assim mesmo, e você já que não ia pegar o telefone, já pega, mas é agora que eu vou escrever uma... nós precisamos de mulheres posicionadas ao nosso lado, mulheres estabelecidas naquilo que Deus tem, e sabe, eu estava estudando sobre estabelecimento, sabe uma coisa que o estabelecimento faz? Ele nos equilibra, estabelecimento fala de equilíbrio, de maturidade, de entender algumas coisas, se você parar, a obra fica pela metade e não é estabelecida, quantas de nós já passamos por lugares que começou a obra e não terminou? Quantas pessoas? Você já viu como é que fica essa obra depois? Como é que fica? Horrível, você fica assim, meu Deus, é mato que parece que cresce nas paredes, aquilo fica terrível, é melhor não ter começado, do que começar e não terminar, e parece que quando nós ficamos pela metade, nós somos habitação de coisas que Deus não chamou para habitar, você vai ver uma casa que ficou pela metade, eu conheço uma casa na subida lá, do Rio Mãe, todo mundo tinha medo daquela casa, ela estava prontinha, ela só não tinha as portas, janela, então tudo de ruim acontecia dentro daquela casa, porque ela não estava pronta, quando nós ficamos pela metade, é melhor que não teríamos nem começado a construção, quem aqui está com ouvidos para ouvir? e muitas de nós ficamos pela metade, sabe, 1 Pedro 2,5 não precisa abrir, ele diz o seguinte, que nós somos edificação de Cristo como um prédio, Deus nos compara, e quando o prédio fica pronto, eu agora acompanhei da janela da minha casa, todo o processo de construção de um prédio, eu fui batendo as fotos, e aí a fundação, o dia que entrou os caminhões, mas como o meu prédio alto eu consigo ver de cima, lá embaixo ninguém via nada, era tudo tatame, tudo tapume, tapume por tudo, e quando eu fui falar, quando eu assustei, o prédio estava levantado, e hoje eles estavam pintando as vagas de garagem, para idoso, pessoas com deficiência, já entrando os móveis, eu falei, nossa, não tinha visto, ficou pronto, aí eu pensei, a inauguração é em breve, e Deus falou, é assim que eu faço, porque você não está entrando o caminhão, e saindo, e cavando, e tirando, e construindo, levantando parede, para você ficar nessa coisa informe, em Gênesis diz que a Bíblia era sem forma e vazia, mas um dia ela ficou pronta, eu quero dizer para você, você vai ficar pronta, e vai ter o dia da inauguração ainda, vai ter o dia que Deus vai inaugurar, aquilo que Ele está fazendo na sua vida, e toda a inauguração é um motivo de festa, você já viu isso? Toda loja que inaugura, toda a empresa, é um motivo de festa, Ele quer nos estabelecer, Ele quer nos inaugurar, sabe, mas existem alguns processos, no meio desse estabelecimento de Deus, que eu queria falar, um pouquinho hoje, e eu estava falando sobre uma palavra, que eu vou ministrar daqui a um tempo, já se preparem, eu vou ministrar sobre, o poder, que a roupa tem, na Bíblia, o que a roupa significa, para nós, biblicamente, eu só vou ter que conseguir um tema, para essa palavra, mas, a Bíblia fala que José, ele tinha uma capa colorida, e foi arrancada, e foi jogada em um poço, saiu do poço, ganhou uma roupa de escravo, a roupa de escravo, foi arrancada, colocada uma roupa de mordomo, porque ele, estava na casa de Potifar, a roupa de mordomo, foi arrancada, porque ele foi preso, roupa de prisioneiro, a roupa de prisioneiro, foi arrancada, e ele foi então, colocar a roupa, para se apresentar no rei, e depois aquela roupa, de se apresentar, é arrancada, e ele coloca a vestimenta, que Deus tinha separado para ele, como segundo governador do Egito, às vezes a gente fica assim, ai, roupa, sabe, nós, eu entrei tão profundamente, nesse lugar, eu chamei até um amigo meu, que ele é profeta, que o profeta, ele olha diferente para tudo, e nós estamos construindo, uma palavra sobre isso, sobre os momentos, da nossa vida, sobre presentes, que chegam na sua mão, às vezes chega um presente, na sua mão, e você, ai que bonito, que legal, às vezes Deus está, dando um recado para você, uma coisa, eu ia ali na aba, comprar um livro, outra coisa, eu receber um livro de presente, todo livro que eu ganho de presente, é o primeiro da lista para me ler, porque eu sei que é Deus, e hoje mesmo, eu estava lendo um livro, e eu lembrei muito de uma pessoa, eu estava lendo ele, e só vinha aquela pessoa na minha mente, mandei um áudio para ela na hora, eu falei, olha, eu não posso te presentear, eu moro muito longe, mas por favor, compra esse livro, é uma carta de Deus para ti, e eu vou falar um pouco sobre, o que as roupas significam, o que Deus quer dizer com roupa, na Bíblia para nós, amém, mas, interessante que, para você ser estabelecida, você vai precisar primeiro ser peneirada, peneirar, você não vai fugir, da peneira de Deus, todo estabelecimento, é pronunciado, por um processo muitas vezes longo, e doloroso, vai doer, Pedro passou por ele, Deus levantaria Pedro, como uma poderosa pedra de edificação, para estabelecer a sua igreja, mas antes ele precisou ser, peneirado, é impressionante, quando você lê as escrituras, e vê Jesus esticando Pedro ao máximo, gente, foi um estique e puxa em Pedro, se você ler ali os evangelhos, você vai ficar de cara, com o que Jesus fez com Pedro, Pedro participou dos momentos mais importantes de Jesus, curou a sogra, curou aquela menina, Thalita Cume, que fala, menina levanta e anda, Pedro estava no monte, quando o monte da transfiguração, Pedro estava nos lugares mais importantes de Jesus, Pedro estava lá, o tempo todo, mas era um estique e puxa em Pedro, Pedro era elogiado, depois era abatido, já viu, alguém dizer, uau, que revelação, nunca vi alguém falar algo assim, em Pedro, isso não foi o homem que te revelou, foi o próprio Espírito, o céu que te revelou, algumas horas depois, o que acontece, se arraeda de mim, Satanás, Pedro, ele foi, ele foi esticado ao máximo, ele foi peneirado, sabe quando, sabe o que é que tira a gente de ser estabelecida? vou ser bem realista, posso? As mulheres dodói, não vou falar nada para ela, já viu aquela mulher que você, ai eu vou dizer tal coisa para ela, eu vou ter que, pisar em ovos, para chegar no assunto com ela, não né, você nunca viveu isso? Talvez você é essa pessoa, que todo mundo tem que pisar em ovos, para falar contigo, que a gente quer sempre ser a outro lado, né, a gente nunca é, a difícil, já percebeu? Na Bíblia, a gente sempre é Davi, nunca é Saul, e, a gente tem que pisar em ovos, para falar com essa pessoa, ela é dodói, ser dodói, é inimigo do teu crescimento, e é mega chato, tu convidar por pena, ai ela vai ficar brava, se eu não convidar, não convida, não convida por pena, que a pessoa vai ficar chateada, deixa a vida amadurecer, as vezes a gente tem que entender, que naquele local, não é para ir, posso ter essa semana um texto, tem gente que não gosta da gente, e está tudo bem, tem gente que não gosta de mim, mas eu gosto dessa pessoa, e está tudo bem, ai, se não gosta de você, você começa a tramar tudo, para destruir a vida daquela pessoa, não, tranquilo, sem problema, não gosto de ti, ok, desde que não me maltrate, não me bata, não sei lá, faça qualquer coisa, ok, outro dia uma pessoa chegou para mim, e falou assim, ai, é que eu não te curto assim, eu não gosto de ti, eu falei, nossa, que pena, eu gosto tanto de ti, ela ficou sem graça, é, eu falei, eu achei que tu não gostava, eu disse, não gosto tanto, que pena, que tu não gosta de mim, ai ela assim, não, não era isso que eu queria dizer, eu falei, eu já disse agora, mas sabe, as vezes, a gente é dodói, isso é inimigo do crescimento, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, você está sempre atrasando o que Deus vai fazer, porque Deus pensa assim, como é que eu vou levantar uma mulher dodói, ela vai reproduzir tudo mulher dodói, vamos esconder ela, ei, anjo, bota de novo para a oficina, um defeito, já viram aquele vaso de Jeremias, que a Bíblia fala que ele está fazendo um vaso maravilhoso, na mão dele, de repente aquele vaso se entortou todo, poxa, o oleiro olhou e disse, vou ter que fazer um outro vaso, e ai ele começa a fazer um vaso maravilhoso, e ele diz assim, assim como esse vaso na minha mão, assim são vocês Israel, sabe, Deus ele, ele começa por dentro, ele começa a nos trabalhar, ele vai nos provar, ele queria provar o coração de Pedro, sabe, sabe uma coisa que é batata, é quando nós experimentamos fracassos, frustrações e falências, quem aqui, pode levantar a mão, quem aqui, já faliu, não no sentido empresa, o dinheiro, mas já algo que você fez, fracassou completamente, foi uma vergonha, eu, eu levanto a minha mão, poucas pessoas gente, pouquíssimas pessoas, eu lembro quando a falência bateu a minha porta, ministerialmente falando agora, nós tínhamos um projeto social num bairro, e eu falei assim ó, nossa, nós vamos ser conhecidos no mundo, por causa desse projeto aqui, sabe porquê que eu falava isso? Porque eu só recebia palavras desse naipe, você é do sul? Sim, então Deus está me mostrando, Deus está me mostrando, o que Deus está te mostrando? Deus está me mostrando uma multidão, Deus está me mostrando, e começava a falar o que eu estou vivendo hoje, não naquela época, e eu dizia assim, uau, então vai acontecer tudo agora, e sabe o que Deus, quando veio a falência, eu falei, olha, era tudo mentira, olha, ai meu Deus, eu tive crise do pânico, eu fiquei tão mal, que eu não acreditava nessas coisas, crise do pânico, depressão, tudo para mim, eu tive, crise do pânico, eu comecei, chegava às seis horas, meu coração entrava em desespero, eu quase infartava, eu comecei a enfrentar guerras, que eu nunca tinha enfrentado, a peneira chegou na minha vida, e sabe, e parece que quando, e hoje eu enxergo dessa forma, lá não, lá eu estava arrasada, mas hoje eu enxergo sabe como, eu e o Thelma assim, um casal bem feliz, no meio dos pobres, no meio das prostitutas, no presídio, era a minha turma, meus amigos, e estava lá, pegando piolho toda semana, eu lembro de um dia, é sério gente, eu tinha um sofá branco, de corino, branco era moda, moda nada, porque eu comprei um na promoção, se rasgou, tive que encapar, sabe quando você não pode comprar um sofá novo, encapa o que tem? misericórdia, aí, eu fui, eu lavei o cabelo, fui secar com uma escova, o cabelo conversando com o Thelma, quando eu olho, três piolho bem preto, em cima do sofá branco, meu Deus, Thelma, eu estou com piolho, e eu estava coçando, agora vai dar vontade de coçar a cabeça, aí, pegava piolho toda semana, até um dia que eu descobri, um comprimidinho, que é top, toma um comprimidinho, não tem mais piolho, aí, e olá, né, e parece que Deus olhava assim para nós dois, ó, hum, é, está pegando piolho, ainda continua, deixei eles sem dinheiro, eles ainda estão me servindo, deu umas traição para eles, umas decepções, eles estão ainda permanecendo, mas agora eu quero saber, se eles amam mais o ministério, ou se eles amam mais a mim, eu quero saber, se eles estão ali fiéis, porque é por causa do nome deles, é por causa do ministério, não, então eu vou mexer no ministério, faliu, as pessoas não iam mais, nada mais dava certo, olha, é tenso rasgar meu coração aqui sobre isso, vergonha, teve um pastor de púlpito, falou assim, está vendo aqueles lá, olha só, onde estão agora, ele falou assim no culto, onde estão, não deu certo, né, a minha amiga me ligou, estou falando mal de vocês aqui, e eu desesperada, não, tudo bem, imagina, não, tranquilo, tranquilo, né, era assim, e aí a falência bateu, mas com toda a força, não deu mais nada certo, eu com síndrome do pânico, para tudo, paramos tudo, e parece assim que, a falência foi o raio X, que Deus precisava saber quem nós éramos, Deus, ele usa o raio X, para conhecer o nosso coração, e ele mexe nas coisas mais preciosas, que nós temos, e aí, a gente foi para uma outra cidade, daí mesmo que a coisa apertou, quando você pensa assim, que estava ruim, parece que dava para piorar, eu lembro de um mês, pagamos tudo, todas as contas, eu tenho uma assim, ó, cem reais, é o que nós temos para comer no mês, ele falou, o quê? É, e eu assim, tranquilo, tranquilo, porque tem hora que eu, que eu sou aquela, não tem problema, vamos junto, continue a nadar, continue a, não, vai dar tudo certo, e ele que é o provedor, desesperado, meu Deus, onde que eu errei? e o Senhor falava assim, não, vocês não erraram em nada, eu estou provando o coração de vocês, naquele mês, olha o que eu tive que passar, naquela situação, uma amiga minha, ela está no mercado, Deus fala assim para ela, faz uma compra, e manda lá para a casa da Viviane, mas aí, ai que vergonha, como que eu vou fazer isso e tal, não, faz uma compra de mercado, gente, quando ela chegou lá com a compra de mercado, você pensa no meu coração, porque é muito bom a gente dar comida para os outros, mas só quem recebe, que precisa receber, sabe o quanto dói receber, por isso que a Bíblia diz que é melhor aquele que dá, e eu, toda orgulhosa, não, não, imagina que é isso, não, mas Deus mandou, eu não sei o que está acontecendo, até falei, Deus, por que eles? E a falência foi o raio X, porque eu lembro que naquela época, quando a gente entrou para dentro do apartamento, sem ministério, sem nada, me veio no meu coração assim, agora eu vou ver se o meu marido, olha o que eu pensei, se ele vai continuar buscando a Deus, como ele sempre buscou, porque você já viu aquelas pessoas, que pensam assim, ai fulano, acontece comigo direto isso, as pessoas me chamam, ai fulano está na tua igreja, guria, aquilo é uma bênção, canta, canta, aquela fulana, aquela guria, ela canta, quando ela canta? Chama ela para cantar, para fortalecer a fé dela, guria, chama ela, bota ela a cantar, ela vai começar a se fortalecer, gente, isso não existe, ministério não segura ninguém não, tem muito pastor aí, muita igreja, que não quer saber nome, não quer saber nada, só quer botar para cima, como que eu vou botar para cima, uma pessoa toda ruim, o que ela vai ministrar, é coisa ruim, quem não é a voz, é quem você é, que você ministra, e ai aquele raio X, eu falei, ai eu quero ver se o meu marido, e ele, depois que passou, eu falei, amor, como tu foi aprovado, pelo menos para mim como esposa, ele foi muito mais para o lugar secreto, porque a grande tristeza do ministro, todo ministro, é pegar essa palavra aqui, e para um lugar, para fazer um sermão, e não para praticar, é o perigo de todo ministro, de todo homem e mulher de Deus, é se perder no meio do ministério, é perder o seu coração, e eu lembro que ele ia, e Deus dizia assim para ele, não escreve nada, não anota as palavras, que eu estou te dando, porque não é para te ministrar, é para te viver, e aquele tempo difícil, foi o raio X, que Deus precisava, para conhecer o nosso coração, você está passando, por tempos difíceis, está difícil, é o raio X, que Deus está dando, na sua vida hoje, quem é você, no tempo difícil, e Deus precisava saber, e sabe, hoje eu entendo, eu comentei, gente, eu vou falar, meu Deus, vou falar, um monte de coisa, que não era para me falar, falo né, ai gente, vou falar, ai Senhor, vou até tomar uma água, hoje eu entendo, porque Deus teve, que nos frustrar, nos abater, conhecer, o que é ganhar comida, o que é não ter dinheiro, o que é ir para o shopping, e dar um lanche para o filho, e dizer assim, não, não estou com fome, e o estômago, precisava passar por aquilo, precisava não ter nada, precisava ser abandonado, precisava ser frustrado, precisava sofrer ingratidão, precisava, entende, precisava chegar no limite, porque hoje, quando a gente vê tudo isso aqui, isso aqui não nos impressiona, entende, esse lugar não nos impressiona, quantidade de pessoas não nos impressiona, isso não rouba o meu coração, porque primeiro, Ele alicerçou o meu coração nele, não foi nisso, e aí, o que eu não queria falar, mas eu vou falar, ai Jesus, que outro dia, eu estava, vendo a igreja cheia, num domingo, eu tinha chego de viagem, fui para aquele canto, comecei a chorar, porque tem hora, que cai a tua ficha, do que Deus está fazendo, e eu comecei a chorar, naquele canto, e comecei a filmar a igreja, e Deus começou a falar, no meu coração, é filha, eu confiei isso, na mão de vocês, olha só, o Espírito Santo falando comigo, eu confiei isso, para vocês cuidar, para vocês amar, para vocês proteger, vocês não tem noção, de como eu e o Thelma, amamos vocês, como a gente tem um amor, uma, eu às vezes, eu tive que vencer, emocionalmente, a ideia, de eu não poder abraçar, e jantar com todo mundo, porque eu sempre fui, uma pastora, de abraçar todo mundo, de jantar na casa, de todo, quem me conhece sabe, de ir na tua casa, tirar o chinelo, botar o pé em cima do sofá, eu sou assim, e como foi difícil, para mim entender, que algumas pessoas, eu não ia mais alcançar, com a minha mão, mas eu falando com o Thelma, depois desse dia, eu falei, amor, olha o que Deus colocou, e aí, eu falei uma coisa, para ele, que eu vou falar, eu disse assim, talvez se Deus, tivesse dado isso, para outro, tipo de, pastores, eles iam estar fazendo, das pessoas, pano de chão, você me entende, pano de chão, entrando, saindo, eu não ia mais, entrar, como eu entro, eu venho aqui, gente, é diante de Deus, tem uma igreja, que eu fui, que ele sai, de dentro do palco, eu estou falando sério, no meio do louvor, eu levei um susto, aquilo começa a subir, igual a nave da Xuxa, a gente ri, mas é triste, o nível que o ser humano, ele entra, quando ele não sabe lidar, com as coisas que Deus dá na mão, quando ele começa a se achar, alguma coisa, e aí eu olho hoje, e eu entendo, porque Deus teve que nos, pisotear, pisotear, ele teve que moer o nosso coração, ele teve que bater um raio X, e ver realmente, se ele podia confiar, para que isso não ganhasse, o nosso coração, as pessoas, é engraçado, umas pessoas me perguntaram assim, nossa, vocês tem, 53 mil, olha isso gente, 53 mil inscritos, no canal do Youtube, como é que foi assim, a reunião que vocês fizeram, para conquistar isso, qual a estratégia, eu falei, não foi reunião nenhuma, como assim, não, eu falei, eu estava em um culto, lá na Luiz Lazarim, quem da época da Abinha, pouquíssimas pessoas, um culto de ceia, o Thel ministrou uma palavra, cultuando com entendimento, aquela palavra, foi tão destravadora, para mim, naquela manhã de domingo, que eu falei assim, eu sentada, eu falei assim, meu Deus, o mundo tem que ouvir, essa palavra, as mais pessoas, tem que ouvir, essa palavra, os cultos, não eram nem gravados, acabou o culto, eu falei, amor, que palavra, meu Deus, como me destravou, que palavra esclarecedora, eu falei assim, bota um gravador, vamos gravar a palavra, gravar em CD, olha a minha ideia, vamos gravar em CD, as ministrações, e dar na igreja, para quem precisa, quem quer ouvir no carro, e assim, foi feito gente, aí, um menino da igreja, sem a gente saber, foi lá e fez um canal, no YouTube, Abapai Church, e começou a postar, só os áudios, não era nem vídeo, áudios, de mensagens, de mensagem, e ali de repente, a gente começou a ver, os números crescendo, a gente começou a se desesperar, e ver o que Deus estava fazendo, porque é Deus, que estabelece, não é ninguém, não é estratégia, não é homem, não é ninguém, não é nada, é Deus, que estabelece, pode ter a câmera, mais top do mundo, o cara, mais top em arte, que faz o maior, que publica, republica, paga, né, para ir mais longe, não adianta, porque quando não é Deus, que estabelece, ninguém estabelece, o estabelecimento, ele vem de Deus, na nossa vida, e parece que Deus, ele vai, ele vai, agora eu entendo, o porquê dessa chuva, hoje, parece que Deus, vai dificultando o caminho, você vai ver Jesus, multiplicando o pão, e o peixe, para a multidão, mas vai ter uma hora, que ele vai olhar, para a mesma multidão, e dizer, olha, eu não tenho, onde reclinar, minha cabeça, quem vai me seguir, parece que Deus, deixa o caminho, mais estreito, para provar, o nosso coração, e é na hora, que muitos desistem, e ficam inacabados, e Deus está falando, ei, não pare, deixa eu reconstruir você, deixa eu terminar, na obra que eu comecei, deixa, está doendo, está difícil, mas eu estou vendo, eu estou contigo, não vai te faltar nada, deixa eu te falar uma coisa, o luxo, não vai ter, mas o que você precisa, não vai te faltar, ele vai trazer, todos os dias, na sua vida, ele vai nos provar, sabe um outro erro, primeiro, você vai ser peneirado, mas sabe um erro, que acontece, não se exponha, deixa ele te expor, se expor, na hora errada, é recorrer ao risco, de morrer, uma criança, quando está sendo gerada, você sabe disso, ela precisa de nove meses, para ser gerada, se ela sai, antes do tempo, ela precisa, de uma incubadora, ela precisa, de um lugar, para ser ainda, nutrida, e parece, que nós queremos, sabe, eu vejo tantas tentativas, esses dias mesmo, uma moça me falou, ai pastor, eu quero tanto pregar, eu quero pregar, em um monte de lugar, eu já achei estranho, eu falei, tu quer? eu quero, e eu disse assim, então se tu quer, Deus não vai fazer, ele vai esperar, tu deixar de querer, ele vai esperar assim, ai não quero mais, daí ele vai te chamar, porque quando a gente, quer muito uma coisa, aquilo pode roubar, ao nosso coração, e parece que Deus, ele não disputa, nosso coração com ninguém, nosso coração, é só dele, e para você, ser estabelecida, você vai precisar, esperar o tempo de Deus, o tempo que Deus te chama, sabe aquela ligação, que muda a sua vida, sabe aquele dia, uma situação, uma palavra, o convite de alguém, que mudou, a sua vida, te tira de um lugar, te coloca em outro, é assim que Deus faz, mas ele estabelece, é ele que estabelece, sabe todo estabelecimento, nos conduz a um propósito, dá interessante, igual eu aquela vez, muita gente, eu estou aqui, construída, então a gente diz, de glória em glória, é de glória em glória, mas é de crise em crise também, vocês acham que a reunião de mulheres, começou assim, e que eu tinha essa, essa facilidade de falar aqui, até bem pouco tempo, eu passava mal, para falar, e Deus foi tão bondoso, que ele primeiro, me botou numa casa, com dez mulheres, o que é ministrar, com dez mulheres, tranquilo Carla, nós chorava, uma limpava o ranho da outra, e abraçava, era fácil, tomava um café gostoso, no final, aí de dez mulheres, daqui a pouco, está em sessenta, ai não dá mais fazer nas casas, vamos para a igreja, vamos para a igreja, meu Deus a igreja, mas vamos fazer rodinha de novo, rodinha, até o dia que a rodinha, foi crescendo muito, precisou virar umas meia lua assim, eu queria fugir do culto, eu lembro né, a Alessandra estava lá, no primeiro dia que eu falei, hoje nós vamos começar a usar o microfone, eu avisei, eu não queria usar, e a coisa foi indo, e o processo foi seguindo, e Deus foi atraindo mulheres para esse lugar, um dia eu estava lá, com poucas mulheres, Deus falou assim, te prepara, porque eu estou enviando um anjo, tocando chofar, no portão dessa igreja, não é publicação de Instagram, não é impulsionar, não é nada, é eu que estou tocando chofar, eu estou atraindo mulheres, para esse lugar, é inexplicável, o que Deus está fazendo, é porque quando Ele estabelece, não é o homem, pergunta para mim, para o meu marido, se algum dia, nós ficamos de joelho na madrugada, orando, nós queremos ser uma igreja grande, nunca, mas nós orávamos, nós não queremos perder o nosso coração, nos dar um coração saudável, uma igreja saudável, porque um corpo saudável, cresce, Ele não precisa, de métodos de crescimento, outro dia um pastor de fora, me perguntou, uau, o que Deus está fazendo lá, qual o método de crescimento de vocês, eu falei, não tem, não tem fermento na massa não, é orgânico, é pinto caipira lá, isso fala tudo pire, não é pinto de granja, de 40 dias, está pronto para o abate, é pinto aquele da avó, que dá um bicudo, ele rola, mas não morre, já viu né, o pinto de granja, qualquer coisa, ele morre, sabe, quando é orgânico, é diferente, é Deus que está fazendo, não precisa comprar seguidores, pelo amor de Deus, não caia nisso, não faça isso, não se exponha na hora errada, você pode estar correndo o risco, de botar, perder tudo o que Deus está fazendo na sua vida, não faça isso, se submeta ao tempo de Deus, para ser estabelecida, se submeta, e nas minhas crises, um dia lá, viajando numa crise, daquelas, chorando, meu Deus, um dia eu fui ministrar em Porto Velho, foi assim, um dos lugares mais longe que eu fui, lá em Rondônia né, né amiga Rondônia, nós pegamos três aviões, e o último avião que eu peguei, era de duas horas, três horas, até Rondônia, três horas até Rondônia, de Brasília a Rondônia, três horas, foi o lugar mais longe que eu fui, eu chorei a viagem de avião inteira, com a cabeça encostada no outro banco, da frente do passageiro, as minhas lágrimas encharcaram a minha roupa, e eu falei, como eu estou longe da minha casa, meu Deus, eu estou muito longe da minha casa, meu Deus, eu estou muito longe da minha casa, chorando, não quero mais brincar disso, Deus, me tira daqui Senhor, por favor, e um padre do meu lado, ele, filha, está tudo bem, está Senhor, tudo bem, eu em crise, e o padre do meu lado, feliz, não, está tudo bem, e aí ele até conversou, puxar assunto comigo, para ver se eu melhorava, aconteceu alguma coisa, está indo visitar algum parente, alguma tragédia, eu falei, não, eu conversava, aí chegando lá, tinha um peixe, a pastora maravilhosa, Valdirene, Bandeira, é isso, beijo para elas lá, de Porto Velho, esperou a gente com um peixe maravilhoso, em cima, aquele peixe, gente, aqueles peixes lá do, do norte, que eles botam inteirão em cima da mesa, e eu rindo para elas, e eu rindo, mas por dentro eu chorava, meu Deus, que longe que eu estou da minha casa, meu Deus, quando eu ministrei, foi uma bênção, Deus fez, mas naquela noite no hotel, a Lani vai lembrar disso, eu peguei duas toalhas limpas, que tinha no hotel, botei uma no chão, piso gelado, botei outra na minha boca, e eu acho que eu rava naquela, naquela toalha, e chorei tudo, do que eu podia chorar, dizendo assim, Deus, afasta de mim, esse cálice de viajar, afasta de mim, esse cálice, de ter que sair da minha casa, e deixar minhas filhas, afasta de mim, e parece que, cada lágrima que eu chorava, nesse sentido, ele dizia assim, pode mandar ela para as nações, o céu dizia, parece quanto mais, eu dizia, eu não quero, Deus, ela está pronta, ela está pronta, ela não quer sair de casa, quer ficar cozinhando, quer ficar com as filhas, pode mandar ela, essa está pronta, e parece que aquelas mulheres, que estão dentro de casa, minhas, leva o Senhor, me tira daqui, fica aí, fica aí, que tem bastante louça, para ti, ele conhece o nosso coração, e ele sabe, que as viagens, não roubam o meu coração, não me tiram da minha casa, ele sabe disso, e é assim que ele faz, ele te estabelece, não é da forma que você quer, é da forma que ele quer, e nessa, e nessa, essa viagem, que eu tive uma crise, eu, quando eu era, quando eu era menina, quando eu tinha 15 anos, eu tinha um abajuzinho, lembra aquele de encostar, ele ligava, aí você tocava mais uma vez, ele ficava mais forte, você tem mais de 40 anos, como diz o meu marido, não, tem gente de 35, não, tem gente assim, tem 35, tipo assim, grande diferença, aí, tem gente com 37 se achando, ei, 40 vai chegar pra você, daí, deixa eu te falar, a mulher de 40 fica mais bonita, do que a de 30, receba isso, você vai ficar melhor, você vai ficar mais bonita ainda, gente, olha minhas fotos de 30, eu falo, meu Deus, e aí, tinha um abajur, naquela administração, enrolado, como se esse fio, ele tivesse assim, quer ver, eu gosto de ilustrar, tava assim, numa estante, um abajur, e eu tava em cima de um mezanino, de frente pra essa estante, chorando, o que que eu tô fazendo aqui, eu de novo, Deus, ela tá de novo naquela crise, eu não quero estar aqui, Deus, tinha, tinha duas festas, muito importantes aqui, que eu não pude estar, gente, é triste, e as minhas amigas, postando foto no grupo, tchá, tchá, e eu lá, e aí, Deus, quer saber, tô decidida, não vou mais não viajar não, pode falar aí, tu, pai, Espírito Santo, vocês erraram, quero mais, eu não aguento, aí eu olhei, tinha um abajurzinho assim, enroladinho, na estante, aí Deus falou, tá vendo aquele abajurzinho, que eleitou, então, ele não foi gerado, e criado, pra ficar enroladinho ali, ele foi criado, pra ser colocado, num lugar adequado, e ele ser ligado, e Deus falou assim, pra mim, ó, eu não gastei, tudo que eu gastei, na tua vida, pra, te enrolar, te enrolar agora, e te colocar numa estante, eu te construí, pra essa hora, e pra esse tempo, e eu vou te colocar, num lugar adequado, porque todo estabelecimento, gera um lugar adequado, na nossa vida, eu queria que você, você lê-se agora, e abrisse a sua Bíblia, Mateus, eu já vou terminar, 5,14, sabe quem que confirma, o estabelecimento é Deus, ó Jesus, Mateus 5,14, que diz assim, vocês são, a luz do mundo, e é impossível, esconder uma cidade, construída no alto de um monte, não faz sentido, acender uma lâmpada, e depois colocá-la, sobre um cesto, pelo contrário, ela é colocada, num pedestal, onde ilumina, todos que estão na casa, e da mesma forma, as suas obras, devem brilhar, para que todos as vejam, e louvo o seu Pai, que está no céu, Deus não vai te curar, te construir, pra te deixar, guardadinha, numa estante, com o fiozinho rolado, Deus está te construindo, pra um propósito, pra te levantar, por uma causa, pra iluminar um lugar, essa é a coisa mais forte, que você pode ouvir hoje, você se sente, tão incapaz, você se sente, tão inadequada, eu tive que vencer, na minha vida, o gigante, da inadequação, eu tinha, tanto sentimento, eu ia nos lugares, eu me sentia inadequada, eu tinha assim, não estou com a roupa adequada, não estou adequada aqui, não sentei no lugar certo, isso me consumia, eu lembro, que eu sonhava, que eu, sempre estava numa festa, com o sapato menor, que o meu pé, que eu estava numa festa, sem a parte de baixo, só que a parte de cima, Deus que vergonha, eu sonhava direto, porque eu tinha um sentimento, de inadequação, incrível, e Deus curou isso, para o estabelecimento, da glória dele, então Deus, Ele quer hoje curar você, sabe, Ele está te dando estratégias, e Ele está te dando posturas, que você precisa tomar, no tempo de estabelecimento, porque Deus quer estabelecer você, chega, de ficar dando volta, de ficar em círculo, Ele falou, filho, eu quero, Ele é por etapas, gente, não é assim, é fundamento, depois, são as paredes, são as aberturas, Ele quer construir você, para um propósito, e levantar você, para um propósito, tem mulheres que estão aqui, que tem chamado para mulheres, mas você se esconde, tem mulheres aqui, que Deus levantou você, para áreas, importantes, Deus tem chamado, sabe, tem mulheres aqui, que são apaixonadas, por órfãos, você não pode, uma criança órfã, isso queima no seu coração, mas o que você tem feito, o Senhor quer te construir, para um propósito, e hoje, Ele vai começar a liberar isso, na sua vida, tem mulheres aqui, que estão assim, meu Deus, Ele falou tudo aquilo, que eu precisava ouvir, porque, deixa eu falar, você não vai ficar estagnada, se você correr para Ele, tá, Ele vai usar você, Ele vai levantar você, para um propósito, Ele vai estabelecer, a sua vida, gente, eu frequento lugares, de mulheres, que caminham, eu frequento lojas, que dentro da loja, a presença de Deus, está lá, salão de beleza, você vai lá, a presença de Deus, está lá, porque não é um púlpito, que vai te fazer, uma mulher de Deus, vai fazer você, é onde você está, você brilha, é o seu destino, nós vamos fazer uma coisa agora, queria que você se colocasse de pé, pode apagar as luzes, pega o teu celular na mão, e liga na lanterninha, quem tem celular é, pode ligar, meu Deus, vou dar tempo para todo mundo ligar, olha para o lado, olha o que você consegue, olha o que você consegue enxergar, são luzes, cada uma de vocês, é uma luz, olha como, olha como é lindo, que Deus colocou dentro de nós, é como essa luz, o Espírito Santo, vai começar a colocar algumas luzes, hoje aqui em lugares adequados, tem mulheres aqui, que são luminárias, que estão todas, apagadas, está numa, numa estante, você está, totalmente, fora do lugar, que Deus chamou você para estar, e Deus está falando assim para você, eu preciso, e quero colocar você no lugar certo, porque é o dono da casa, que coloca a lâmpada no lugar certo, ele fala, não faz sentido, esconder, esconde, esconde agora rapidinho, esconde, não faz sentido, esconder, é preciso colocar no lugar bem alto, para que ilumine a todos, que estão na casa, e eu quero, chamar aqui na frente, as mulheres, as mulheres que, se sentem como esse, abajoantes, que estava, enroladinho, você sabe, que Deus tem que estabelecer, algumas coisas na sua vida, palavras proféticas, que foram liberadas, coisas na sua vida, que estão há um tempo, ó, e parece que elas não acontecem, mas o Espírito Santo, está aqui hoje, ele quer levar você, para esse lugar, ele quer, colocar de novo, mãos, a obra, na sua vida, e não permitir, que você fique incompleta, que você fique fora, pode vir, pode vir, nós vamos orar aqui, liberar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, mulheres que Deus quer levantar, hoje aqui com propósito, mulheres que Deus quer levantar, com propósito, estabelecer você, mulheres que tem fugido, de ser estabelecidas, pelo Senhor, como eu vejo, filhas aqui com medo, filhas com muito medo, você olha, e sente muito medo, daquilo que Deus vai fazer, você olha para o seu futuro, você não consegue ter esperança, olha, eu acho que ele canta, olha, 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 o Espírito Santo, está aqui, sabe o que ele vai fazer? Ele vai restaurar, a voz dele, no seu coração, você vai voltar, a ouvir a voz de Deus, você não vai ter dúvida, vai ser tão lindo, que ele vai fazer, você não vai ter dúvida, você vai ouvir audivelmente, a voz do Espírito, no seu coração, ele vai te dar direções claras, ele vai começar a usar a sua vida, com direções específicas, para lugares específicos, tem mulheres aqui na frente, que Deus te levantou, como uma chave em lugares, e você é como aquela chave, que está perdida dentro da gaveta, você não pode ficar perdida, você tem que estar na mão, daquele que abre portas, o Espírito Santo, está levantando mulheres aqui, que são chaves, na nossa nação, por isso tantas lutas, outras aqui, estão sentindo, tão esmagadas, tão esmagadas, você diz assim, Deus, eu não aguento mais, Deus, parece que, quando vai melhorar, aquilo volta e piora, é um ciclo, parece que vai até um ponto, está tudo bem, daqui a pouco, tudo cai de novo, se caiu de novo, Ele está falando para você, eu não vou te deixar desinforme, eu não vou te deixar quebrada, eu não vou te deixar sem vida, você está nas minhas mãos, como um vaso na mão do oleiro, e eu vou moldar você de novo, quantas vezes forem necessárias, Ele vai moldar você, mas não desista, faça aquilo que você precisa fazer no Espírito, se mova, se mova no Espírito, não tenho palavras, para agradecer, Tua bondade, dia após dia, dia após dia, me cercas, com fidelidade, nunca me deixes esquecer, não tenho palavras, Não tenho palavras pra agradecer Tua bondade Dia após dia me certas com fidelidade Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho E tudo que sou O que vier a ser Vem de Ti, Senhor Preciso de Ti Sozinha Sozinha nada posso fazer Nada, nada, nada Me deixo em Ti Espero em Ti Sozinha nada posso fazer Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho Tudo que sou Tudo que sou O que vier a ser O que vier a ser Vem de Ti, Senhor Tudo que tenho Tudo que sou E o que vier a ser Entrego a Ti, Senhor Tudo que tenho Tudo que sou O que vier a ser O que vier a ser Entrego a Ti, Senhor Será que você pode Será que você pode entregar isso pra Ele? Tudo que você tem Tudo que você é Tudo que você ainda vai ser Será que você pode entregar isso? Papai, eu te entrego Eu te entrego o meu ontem O meu passado Eu te entrego o meu hoje E eu te entrego o meu amanhã Toda ansiedade Agora, todo medo Se aquela mulher está aqui Que aquela irmã falou Que você tem pensado em suicídio Você tem desejado Planejado a sua morte O Espírito Santo está aqui hoje Ele está falando pra você Esse desejo não é seu Mas o inimigo quer tirar a sua vida Porque ele sabe que Deus tem propósitos Na sua vida incríveis Que você não imagina Ele quer destruir uma semente Eu quero te encorajar nessa noite Buscar a Deus E se possível Se você é essa mulher Me procure no final Aqui na frente Lá no final Quando acabar Eu quero orar por você Eu quero te abraçar O Espírito Santo está aqui Levantando mulheres Estabelecendo Eu vejo isso de uma forma Tão clara nessa noite Mulheres sendo estabelecidas Pela vontade de Deus Você pode levantar as suas mãos Levante as suas mãos Espírito Santo Nós clamamos pela tua presença Deus Nós clamamos pela tua graça Pelo teu favor E pela tua unção Sobre cada mulher Sobre cada mulher com a mão levantada Aqui nesse lugar Espírito Santo Sobre cada mulher que tem pedido Pai, eu quero viver a tua vontade Eu desejo, Deus Sobre cada estrutura aqui, Senhor Começa a mover a tua presença A trazer o teu estabelecimento Restaura a voz Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansada Sem forças desanimada Decidida Larga tudo E para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filha, eu vou te honrar Oh, 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 oh Deus conhece tua estrutura Sabes o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filha, eu vou te honrar Não desanime Filha Volte a testar Não desanime Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminho Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filha Eu vou te honrar Deixa eu liberar Deixa eu liberar uma palavra aqui Tem mulheres aqui que estão passando crises financeiras terríveis Isso Isso É tão ruim pro casamento Isso Abala Sabe o que Deus Tá mostrando? Uma direção pra você Que tá passando por isso Primeiro lugar Não tenha medo Deus tá com você No meio dessa turbulência Segundo Você vai quebrar um ciclo Porque a Bíblia diz que Aquela viúva Ela tinha só um pouquinho de azeite E ela tinha um pouquinho lá De farinha E o profeta falou pra ela Que vai fazer um bolo E vai dar pra mim comer A gente acha bem injusto isso Mas quando ela entrega Aquilo na mão de Deus O pouco que ela tinha E ela dá pra alguém Ela quebrou o princípio da miséria Que é o dá, dá, dá Mas quando você começa A entregar alguém Quando você para só de ser um receptor E quando você começa a abençoar Você abre uma comporta de céu na sua vida Que Deus sinaliza Eu posso entregar na mão dela Ela é generosa Você vai Essa semana Talvez você está com pouco recurso Compre um presente pra alguém Ouça a voz de Deus Ouça Compre um presente pra alguém Com o pouco que você tem Entregue a alguém Uma palavra Ouça o Espírito Santo E você vai ver o que Deus vai abrir na sua vida Você vai quebrar esse ciclo O Espírito Santo está te dando essa direção Você sabe que é você Talvez algumas mulheres do coração O seu coração já estava queimando pra isso Deus só está confirmando Faça isso Quebre esse ciclo Você não tem noção do que Deus pode fazer com nós Obedecemos a voz dele E tem mulheres aqui Que você está com medo de prosseguir O Espírito Santo está falando pra você Não tenha medo de prosseguir Não tenha medo Eu estou te conduzindo Eu estou te conduzindo Aí você diz Mas o lugar é feio Mas você está comigo Mas eu estou com muito medo Não tem problema Eu estou com você Tá em nome de Jesus Sobre cada mulher que está aqui Tem uma unção de cura nesse lugar também Deus está curando úteros nesse lugar agora Eu vejo Deus tocando em úteros de mulheres aqui Unção de cura nesse lugar Doenças autoimunes Deus está me falando sobre isso Pessoas que tem doenças aqui autoimunes Seu corpo luta com você O Senhor está colocando tudo em ordem no seu corpo agora Sistema digestivo Tudo, tudo, tudo Deus está começando a colocar em ordem Sistema circulatório Pessoas que estão com dores fortes Você veio pra cá abaixo de remédio Está sentindo dor O Espírito Santo está indo aí agora No lugar da sua dor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Espírito Santo Nós estamos cura Restauração Poder do nome de Jesus A cada mulher que está aqui na frente Deus Há um passo pra esse lugar Deus Há um passo De ser estabelecida por Ti Há um passo De viver aquilo que o Senhor tem Tem mulheres que estão a um passo E você queria desistir Você está a um passo E você queria desistir Você sabe que quando está pra nascer o bebê As dores se intensificam As dores ficam mais difíceis Tem mulheres aqui que estão dando a luz a algo novo Por isso está doendo tanto O Espírito Santo Não vai te conduzir Em nome de Jesus Você pode aplaudir Por isso Quem mandou todas as tuas lágrimas Quem mandou a te falar? Pegue o que ele te entregou E volte para o mar E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da sua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E volte para o mar alto No lugar da sua vergonha Eu vou te honrar Filha, eu vou te honrar Aleluia